Estamos diante de um ponto de inflexão para a humanidade como a conhecemos. Os detentores do capital político, econômico, social e científico, tecnológico internacional têm em mãos o código das nossas vidas. Desenvolveram técnicas de engenharia genética capazes de moldar a nossa evolução. Tecnologias de reconhecimento individual que vão bem além do reconhecimento facial, incluindo nanossensores que podem ser sorteiramente implantados através de programas de saúde pública, interconectando todas as nossas atividades a dados de saúde em rede e finalmente estão desenvolvendo a chave de acesso à nossa consciência, bem como ferramentas para modulá-la. Assim, a Nata Metacapitalista concentra em mãos o potencial controle tecnológico sobre a humanidade. Tudo isso construído à base de um pesado investimento em ciência e tecnologia pelo Estado profundo em parcerias público-privadas com grandes empreendedores e filantrocapitalistas de ONGs globais que, por sua vez, agregam entidades eugênicas e neomaltusianas com grande ascendência sobre governos mundialmente. Crises premeditadas e propagandas subsequentes invocando o senso de responsabilidade social predispõe a acordos globais num esquema de governança global representado por entidades não eleitas marcadas por conflitos de interesses pelo avanço da Quarta Revolução Industrial, um projeto transumanista que almeja a tácita implantação da interface cérebro-computador interconectando seres humanos em rede por uma realidade aumentada. A fusão do homem e a máquina já não é mais cenário de ficção científica, mas uma meta obstinada da elite tecnocrata global. Paralelamente a isso, agendas como a do fim da moeda física, crédito social, censura, doutrinação, entre outras, vão amarrando os interesses do sistema ao mudar o comportamento humano e castrando as possibilidades de reação da sociedade civil em meio ao caos estabelecido desde a crise premeditada ao início da década de 20, tudo o que de principal aconteceu foi meticulosamente planejado. A imersão da inteligência artificial com o abrandamento da crise não foi ao acaso. A evolução das tecnologias de redes móveis concomitante à crise não foi ao acaso. A prontidão dos experimentos de transfecção em larga escala não foi ao acaso. Bem como a morte experimental e o declínio populacional global são ao acaso. É possível que muitos dos que estejam me assistindo já tenham nanossensores implantados sem mesmo saber que estão sendo rastreados. E o plano de fundo de tudo isso foi a quarta revolução industrial. Uma agenda imparável frente ao poder das engrenagens políticas e corporativas sobrepostas aos anseios da sociedade. Um emaranhado de crises fabricadas avança em meio a agendas políticas que moldam a sociedade civil a se culpar e a aceitar o seu destino traçado a partir do topo da pirâmide social. Em meio a propagandas e distrações, a Oreo Media Center emerge como um programa ímpar na abordagem sistêmica das crises e das agendas política e científica que as permeiam ao trazer a público uma visão holística base para o desenvolvimento de estratégias adaptativas para a sociedade civil nos campos da informação, da política, da economia, ciência e tecnologia e de territórios em disputa. Nesse intento, há uma série de tarefas que vão além da conscientização de todos sobre a agenda do sistema de governança global. Dentre elas, reunir lideranças em diversas áreas no ambiente político, educacional e corporativo, torná-los membros ativos, cultivar novas lideranças para iniciativas e promover ações com impacto coletivo para a sociedade civil. Precisamos liderar uma revolução cerebral, se quisermos lidar com os rumos da revolução industrial que se avizinha. Sem união, atitude e obstinação, assistiremos impotentes à desconstrução da nossa essência, à interrupção do curso natural da dinâmica de populações humanas e à supressão da nossa liberdade. Mas, da nossa perseverança virá o júbilo, e do sonho do despertar massivo a esperança para toda uma nação, seja como uma abelha que, ao buscar o néctar das flores, as poliniza, espalhando fertilidade pela floresta. Legenda Adriana Zanotto